A melhor arma contra esses cachorros é uma chamada FISA? Fisanal? Ela tá no seu inventário. Fisanal? Mano, tu é gay? Tu deixou te beijar, né? Eu comecei a rebolar nele, ele falou... Aí ele falou, mano, tu é gay? Eu falei, não, tu que é gay? Tu que deixa? Fisanal? Aí eu comecei a citar na plica dele, mano. Aí eu perguntei dele, tu é gay, mano? Tu tá ficando todo, né? No português não, mano. Isso só porque eu tava testando ele.